Vem! 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 Exame! Plus quices e feministas. Nossa senhora, Samoia! Vem! Raminasınca! Ribeiro de Scull me! São fireם Roll! 6 Y Atenção pra te fazer visualizou o que eu estou tão forte pra passar no dia em seu Do lado de nós alguém na sangue, voa, o segundo fim do caminho é que vá Pensa que não me diga com o dinheiro e te liga, o que é Atenção pra te fazer visualizou o que eu estou tão forte pra passar no dia em seu Do lado de nós alguém na sangue, voa, o segundo fim do caminho é que vá Pensa que não me diga com o dinheiro e te liga, o que é Na nossa saga de salões de adeus aqui da chuva de brasileira Eu gostaria de saudar, sou perigo na pele, a maior partilha do que a gente teve Sou perigo na pele, a maior partilha do que a gente teve Fala, 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 fala Fala, 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 f Que eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo. Eu não falo, eu não falo, eu não falo. Aaaaaaah! Aaaaaaah!